E aí, minha gente, mais um vídeo aqui do canal do YouTube E tu que lembra dessa canção, deixa nos comentários aqui embaixo Mais ou menos assim, ó Eu fui convidado um dia Pra laçar o boi perigoso O zebo da calda fina Na estância do seu fragoso A carta desafiava O laçador corajoso Porque o boi roubou a cama De um outro que é um famoso Só faltava a minha fama Pro boi derrubar na grama Eu dei o pulo da cama E fui laçar o boi bagunço Cheguei na estância de noite E por lá fiquei de pouso Passei a noite sonhando Com o tal boi cabuloso Quando foi no outro dia Quase que fiquei nervoso Quando vi a pionada Me chamar de aventuroso O povo da redondeza Veio ter minha proeza E disser é com certeza Vai perder pro boi bagunço Não liguei pros faladores Eu sou calmo e cauteloso Fui ensinar meu cavalo Pintei nome de limoso Chamei meus quatro cachorros Pra pegar seu venenoso E fui tirar o boi do mato Ainda estava serenoso Busquei pro mato se foi Por lá bateram no boi Queda em cruz Deus me perdoe Era o diabo o boi bagunço E veredou pro meu lado Que parecia um tinhoso Sorrindo abri meu cavalo Não achei muito gostoso Passou-se por mim correndo Aquele foi malicioso Deu laço de treze massa Se espichou despretencioso Ainda estiquei o braço Tirei o argola de aço Senti na ponta do laço As vampas do boi bagunço Gritei pro dono da estância Nasci o muro boi teimoso Disse leva pro palanque E sangra este boi fogoso Eu me esvacei o churrasco E repartido aos curiosos Levei o coro pra mim O meu prêmio vitorioso Botei o coro da estaca Fiz um laço e uma guaiaca E uma banha pra faca Que matou o boi bagunço Olha aí pessoal Gostaram do vídeo? Então, se inscreve no canal Deixe o teu like Assina a notificação Comenta e compartilhe com todos os teus contatos E também não perca o meu programa Na Rádio Web Cultura Gaúcha Geração Teixeirinha Aos sábados A partir agora das 11 horas da manhã Uma hora antes do anterior E nas quartas-feiras Reprisa às 18 horas Do Bater da Vimaria E também no link abaixo Está o nosso trabalho Coração e Alma Feito de coração e alma pra vocês Grande sucesso Meu e do meu pai Teixeirinha Filho Porque é feito de coração e alma Pra vocês Um grande abraço E até semana que vem